Provador Fashion hoje aqui com a amiga maravilhosa. Olha que linda, gente. Vamos mostrar pra vocês os looks da nova coleção. Tá incrível, já amamos, né, amiga? Com certeza. Esse vestido aqui que eu já peguei para chamar de meu, gente. Um verde com uma estampa diferenciada. Ele tem lastex nas costas. A Adri tá usando o PP, né, amiga? Isso, o PP. E eu, gente, esse daqui, eu uso G da Colute, tá? Então, ele tem um caimento impecável nas costas, com lastex. Na frente, um drapeado diferenciado que valorizou o busto. Essa manga, Adri... Super confortável também, né? Olha. Bem estruturada também, olha que linda. Comprimento que eu tô com uma sandália um pouquinho mais baixa. Achei legal mostrar pra vocês também. Que é a sandália que eu vi. Então, é uma sandália mais baixinha, né? A Adri já tá com salto maior. Então, é aquele longo que a gente ama. E o mais legal, né, gente? Vai até o 54. Então, olha, provador fashion hoje aqui. Vocês vão amar. Fica com a gente. E já vamos começar muito bem, gente, com esse lançamento lindo, lindo, lindo. Eu tô encantada. De pertinho, pra você ver todos os detalhes, gente. Esse aqui é aquele crepe flow maravilhoso. Que não faz bolinha. Que não amarrota, gente. Tirou do varal. Tirou do cabide lá no seu guarda-roupa. Pode usar tranquila. Não precisa ficar passando. Tá lindo, né, gente? E o bacana também é que, além dessa praticidade, você sai impecável e volta impecável. Pra não ficar toda amarrotada, né? Eu amei essa bolinha. É aquela que valoriza o colo. A gente tem recortes aqui, ó. Olha como cai perfeito, gente. E não fica comprimindo o busto. A gente tem todo um trabalhado aqui na cintura. Que marca ela bastante. Também temos um lastex largo ali atrás. Que vai ajustar o vestido ao seu corpo. Manga princess. Olha isso, gente. Buffantezinha. Com a estrutura aqui. O elástico no barrado. E, claro, pra fechar com chave de ouro, esse mullet maravilhoso no barrado. Que dá um charme todo especial. Todo forrado, tá? Vamos falar agora dessa estampa, gente. Trazendo o mesmo vestido, porém com uma estampa tão diferente que parece que são peças totalmente diferentes, né? Ele tem o drapeado, a cintura é bem marcada. Atrás com esse lastex que dá o caimento super impecável, gente. A manga que eu amei, cobrindo um pouquinho os cotovelos. E essa estampa mais floral trouxe até com um tamanquinho mais alto. Pra mostrar pra vocês que esse novo longo você pode usar tanto com uma sandália mais baixa. Quanto com uma sandália mais alta que fica super elegante. Gente, vestido no estilo chemise que a gente ama demais. Que é versátil. Eu já falei pra vocês, com esse estilo de vestido, uso salto porque eu sou dessas. Mas, ó, vou sair, vou passear. Eu coloco um tênizinho, uma rasteirinha ou um mullet e com certeza vai ficar arrasador. De pertinho pra vocês verem, é um crepezinho. Olha os botões, que charme, gente. Nesse estilo bem clean. Eu amei que tem colarinho. Vocês viram que tem um reforço aqui, ó, pra não abrir quando você se movimenta. Manga com corte reto, mais sequinho. O detalhe do elástico aqui. Bolsinhos funcionais. Vocês viram que ele tem esse corte mais leve, sabe? Mais soltinho. Claro que a menina que gosta de uma cintura marcada, é só jogar um cintinho aqui do seu acervo pessoal. E você vai arrasar. Olha isso, gente. Que perfeito. Todos os botões funcionais. Acompanha-forro no estilo saiote. E o comprimento midi maravilhoso. Vamos agora pra essa chemise, gente. Ela tem um tecido mais creponadinho, como se fosse um viscolinho, com um toque bem diferenciado, gente. Olha que graça. Punhos com elástico, deixando o cotovelo. Ó, tá vendo? Você pode regular a altura. Ele vem até os cotovelos. Os botões frontais são funcionais só até metade. Então, da cintura pra baixo, ele é todo fechadinho. Só são funcionais os de cima. Acompanha um forro, gente. E bolso. É uma chemise com um recorte diferenciado pra ficar com esse shape mais soltinho. Olha que graça. Olha que linda essa estampa, trazendo o azul com floralzinho mais off. Aquele vestido no estilo chemise que a gente ama. Que é a temporal. Super versátil, gente. Eu tô com esse saltinho, mas eu usaria demais com um tênizinho coturno agora no frio. Tá muito incrível. E eu quero que vocês cheguem bem pertinho. Porque, gente, a gente tem um crepe flow, aquele que não amarrota, sabe? Que não faz bolinha. Só que vocês viram que ele tá texturizado de uma maneira diferente? Ele tem a textura tipo de um linho. Então, tá muito, muito gracinha, amigas. Eu amei esses botões. Achei eles muito elegantes. A gente tem uma borda no prata com o preto aqui, tá vendo? Temos o reforço aqui pra você se movimentar e não abrir nada. Bola com colarinho. Manga mais compridinha com o elástico no barrado. Tá vendo, gente? E ele tem essa proposta mais soltinha mesmo. É claro que as meninas que gostam de marcar a cintura, é só jogar um cintinho do seu acervo pessoal. E você vai fazer sucesso. Se tem bolsinho funcional, todos os botões são funcionais, tá, gente? Gente, risca de giz agora nesse chemise. Olha que graça. Todo mundo ama. Ele lembra a camisaria masculina. Eu acho super elegante essa risca de giz trazendo esse tom, né? Dentro de uma cartela que tá super em alta. Botões frontais funcionais só até a cintura. Acompanha o forro. E olha que graça, gente. Colina no corpo. Ele tem um comprimento mais midi. Ótimo pra você usar aí um tênis, com salto, com escarpão. Uma peça super versátil. Vestida no estilo chemise pra você arrasar em qualquer ocasião. Eu coloquei salto, tá vendo? Porque eu sou dessas. Mas, gente, dá pra usar com tênis, no frio, com coturo. Esse é aquele vestido que você usa em qualquer ocasião. É só colocar um escarpãozinho aqui e você vai estar elegantérrima. E usa também um ano todo, gente. O descido é leve, é fluido. É aquele crepe flow maravilhoso que não amarrota, não faz bolinha. E daí, gente, no inverno é só jogar um casaquinho que você tá quentinha e linda. A gola tem colarinho, tem reforço do botão pra não abrir quando você movimenta. Todos eles são funcionais. Dá pra abrir fenda aqui na frente se você quiser também. Eu amei que tem bolsinhos funcionais. Manda com corte reto, elástico aqui no barrado. O caimento tá incrível. Ele tem esse estilo mais soltinho, despojado. E se você gosta de marcar a cinturinha, é só jogar um cintinho aqui que você vai arrasar. Viscolinho nesse tom marinho que é uma cor universal. Essa estampa que contém a cor do ano que é o Epcot Crush. Olha, gente, que graça esse vestido. Com esse drapeado, cintura bem marcada. Nas costas, a vestibilidade fica por conta do lastex. As mangas cobrindo o cotovelo. E toda a leveza das marias. Olha que lindo que ficou no corpo essa peça. Aquele longo poderoso pra você chamar de seu. Gente, eu amo lavanda. Sei que também é um queridinho de muitas de vocês. Ele tem essa gola transpassada, gente. Ela tem todo esse drapeado aqui embaixo. Que faz com que valorize demais o busto. Tá incrível ele, né? Com a cintura bem marcadinha. A gente tem lastex aqui, tá vendo? Na parte das costas. O caimento fica impecável. A gente tem Maria com muito tecido aqui embaixo no barrado. Olha o movimento que ele tem. Que perfeito, né, gente? E pra fechar com chave de ouro, a gente tem manguinhas estruturadas. Bufantezinhas com detalhe do lastex. O frufru aqui. Tá muito gracinha. De pertinho, vocês já viram que ele tem uma texturazinha no tecido. Que tá incrível também. Ele é forrado. Eu amei. Chemise pra vocês. Com botões frontais funcionais. Dá a cintura pra cima. A manga cobrindo os cotovelos com finalização de elástico. E essa estampa é elegante. Com fundo mais nude. Olha que graça. Os botões trazendo o contraste com o preto. Ele fica bem certinho na cintura e vai abrindo num evazê. Comprimento mais midi. Tem bolso. E acompanha forro, gente. Lembrando que vai do 12 ao 54. E pra quem ama mullet, temos aqui. O mullet normalmente é esse comprimento mais longo atrás. E um pouquinho mais curto na frente. Esse daqui, cintura marcada. Lastex. Manga princesa. Decote mais quadrado. Que valoriza busto. E olha a tonalidade. Que incrível. Dentro dessa cartela que a gente ama. Eu trouxe pra vocês uma saia pliçada maravilhosa. Numa malha cirrê. Riquíssima. Que eu amo. Ela tem esse aspecto meio resinado. Que dá muita sofisticação pra peça. Vamos combinar. Cozinho alto. Pra marcar bem a cinturinha. Com elástico. Pra segurar tudo no lugar. A gente tem bastante malha, gente. Olha isso, ó. Tá vendo? Por isso tem um movimento incrível quando você caminha. Amei esse comprimento midi. Traz mais elegância pra peça. Mas é claro. Pode montar como eu montei aqui. Proposta elegante. Mas também pode jogar t-shirt, tênizinho, rasteirinha, mule. Ficar super despojada, linda e confortável, gente. Porque a palavra desse look todo é conforto, amigas. Olha que blusa mais linda. Com a bolinha alta. Tá vendo? Uma malha canelada que não faz bolinha. Olha a estrutura dessa manga. Que riquíssima. Eu tô apaixonada. Caimante é impecável. Amei. E vamos agora, né, Dri? De preto. É super clássico, né, gente? Não dá pra ficar sem um pretinho nada básico por aqui. Esse aqui no pipoquinha. Mullet. Vira, amiga, você pra mostrar. Olha, gente, o elástico. Que coisa linda. Olha o caimento dessa peça. E ele vai do 14 ao 54. Lindo, né, Dri? Perfeito. Eu trouxe aqui com um tamanho mais prata, Dri, com dourado. E ficou maravilhoso. Aquele vestido perfeito, gente. Olha o movimento que ele tem. A gente tem um biscolhinho todo maravilhoso. Eu amei esse detalhe que ele tem aqui na frente. A gente tem um trabalhado todo no lastex. O que faz com que crie volume na região do busto e valorize super, né? A varinha tá incrível também. Nesse corte princesa. Aqui também valoriza super o colo. Mangas lindíssimas. Elas são estruturadas aqui, tá vendo? Com o drapeado. Elas descem num corte reto. Só que são mais soltinhas, tá vendo? Num comprimento perfeito pra afinar o braço, não é, amiga? Vamos combinar que esse lastex aqui atrás dá todo um charme pra peça. Além de ajustar o vestido no seu corpo e aí preste bem todo mundo. Gente, a gente tem Maria ali no barrado, que dá movimento e leveza. E essa estampa tá maravilhosa. Ele é todo forrado, tá? E os conjuntos são multiplicadores de looks. Vamos agora com a saia lançamento. Gente, saia plissada em cirrê. Azul marinho. Coloquei com essa. T-shirt. Uma blusa numa malha canelada. Com manga. Mais princesa. Ó, decote sequinho. Olha que graça, gente. Que corpo. A cintura bem marcada. E saia plissada, eu amo. Acho super elegante. Você consegue fazer várias composições. Saia plissada agora no cirrê vermelho. Esse vermelho mais cereja, gente. Que tá super em alta. E a blusa trazendo a canelada, a malha canelada no off. Pra você usar muito, né? Uma branquinha aí pra você arrasar e fazer várias composições. Olha que graça, gente. Olha que muso tá esse lookinho, gente. Uma blusa toda canelada, tá vendo? E aquele canelado que não faz bolinha, sabe? A gente tem uma manga bem estruturada, que dá super charme a peça e também ajuda na postura. Olha como fica incrível, né, gente? O comprimento dela vem até aqui. Você pode usar por dentro da saia, como eu fiz. Pode dar um nozinho e colocar por fora, que vai ficar incrível também. E a saia, dispensa o comentário, gente. Com o cosalto, ele é largo. Tem elástico pra segurar tudo no lugar. Bastante malha, tá vendo? Pra dar movimento, leveza. Esse caimento perfeito. Eu amei o comprimento midi. Olha só que charme, amigas. É uma malha cirrê maravilhosa, que eu amo. Acho elegantérrima. Me conta aí se você gostou, se você usaria. Eu tô chocada, gente, com a beleza. O caimento desse vestido. Tá muito perfeito. Se vocês souberem o preço, então, vocês vão perceber que o custo-benefício é incrível. E que vale super a pena vocês conferirem, tá, gente? A gente tem o mesmo corte do vestido anterior, mas agora ele vem, olha, nesse crepe pipoquinha que a gente ama. São esses coás em alto relevo, que dão todo um charme pra peça. Ainda um tecido que não amarrota, tá vendo, gente? Olha esse caimento, que perfeição. Esse é aquele pretinho nada básico pra você arrasar, gente. Em qualquer ocasião. Tá lindo demais. E esse mullet, sinceramente, me tirou o pôlido. Preto e branco é um clássico, né, gente? E aqui a gente tem a blusa canelada numa malha, no branco, e trazendo preto na saia em cirrê. Olha que graça, gente. Imagina a quantidade de looks que você não consegue fazer com essa saia. Dá pra usar com sandália, como eu tô fazendo aqui. Você pode jogar um tenizinho branco, vai ficar super descolado. Uma camisa mais refinada, com essa saia e um salto alto. Você já tem outra proposta. Enfim, multiplica seus looks por aí. Que lindo, hein, que lindo, gente? Agora eu vim com estampado, que tá maravilhoso. Olha o detalhe que ele tem aqui, gente, do lastex. Ele vai criar volume aqui no busto, vai deixar muito valorizado. Eu amei essa golinha, olha só. Ela acaba ficando princess, tá vendo? Por conta do lastex que puxa. E ficou muito gracinha. A manga, gente, tá incrível. Ela tem essa estrutura, por conta do drapeado. É mais compridinha e mais soltinha. Olha a elegância que tá essa manga, vamos combinar. Sem falar que é aquele estilo de manga que vai valorizar o braço, porque vai afinar, vai alongar, né? A gente tem aqui atrás todo um trabalhado de lastex, tá vendo? Então, dê um charme especial. Ajusta o vestido ao seu corpo. Ele é forrado, todo num biscolhinho perfeito. E olha esse barrado, amiga. Que maravilhinho. Olha só. Uma graça, não é? E temos saia plissada Tiffany, gente. Essa cor que eu amo, acho super elegante. Trouxe com a mesma blusa canelada pra vocês verem como essa blusa também vai aí com todas as tonalidades, né? Super neutra você consegue usar. Olha que lindo que ficou. Aqui, gente, atende do tamanho 12 ao tamanho 54. Atacado. Manda pra todo o Brasil. Os preços são ótimos. Eu tenho certeza que vocês vão revender aí na cidade de vocês. Eu já vou deixar um link pra você já cair direto no atendimento. Você já consegue chamar o pessoal, conversar pelo WhatsApp. Mas se você quiser vir na loja, fica aqui na João Teodoro, no coração da moda evangélica. Eu acabei de chegar, gente. Já tô toda trabalhada na elegância. Olha que lindo esse look. Esse aqui já é meu, gente. Eu já vim com ele. Eu peguei pra chamar de meu porque eu amei. Vou mostrar pra vocês ele agora. Mas vim fazer um convite especial, provador fashion, agora, aqui na Colute, gente. Com looks incríveis. E aqui vai do 12 ao 54. Atacado. Manda pra todo o Brasil. Eu tô no coração do Brasil. Vem comigo. E eu tenho uma pessoa maravilhosa aqui fazendo provador comigo que eu vou mostrar pra vocês. E eu tô encantada com essa saia plissada. Vocês sabem que plissado é meu amor. E essa saia, gente, tá aí perfeita. Ela tem um cosalto largo com elástico, tá bom, gente? E aí, a gente tem bastante tecido aqui, tá vendo? Na verdade, a gente tem uma malha, esse re maravilhosa. Eu sempre falo que o aspecto, quando você olha de fora, é aquele aspecto mais resinadozinho. Que eu acho que dá muita elegância e sofisticação pra peça. Tá aí, bem, que é impecável, gente. Comprimento midi pra deixar ela ainda mais elegante. Mas é claro, gente, essa saia é mega versátil. Dá pra usar como eu tô usando aqui, com uma blusa e um saltinho. Mas dá super pra você montar um look despojado com t-shirt, tênis. T-shirtzinho, coturno e você vai arrasar. A blusa tá incrível toda numa malha canelada, com gola alto. Olha só essa manga, gente. Pega o fantezinho, super estruturada, com um corte reto aqui, ó, na barra. O comprimento dela vem até aqui e tá perfeita. Olha que lançamento perfeito. Quem me conhece sabe do meu amor pelo pliçado. E essa saia é a saia, gente. Ela tem um cos bem largo, com um elástico largo pra segurar tudo no lugar. E aí, gente, a gente tem uma malha tipo resinadazinha, sabe, gente? Eu vou colocar o nome da malha aí pra vocês. Mas o aspecto que ela tem é esse, de uma malha mais resinada, sabe? Olha só que caimento perfeito, gente. Amei o comprimento midi, tem bastante tecido, então ela tem muito movimento. E aí, a gente tem essa blusa toda linda, com uma gola mais alta. Olha essa manga, gente, super estruturadazinha, com um corte reto aqui embaixo, no barrado. Uma malha canelada, é incrível. O comprimento vem até aqui, coloquei por dentro da saia, mas você pode dar nó, fazer torção, do jeito que você preferir. A gente tem variante de cortar, tanto da saia quanto da blusa, uma mais linda que a outra.